O incêndio no lojão do Real na manhã dessa quinta-feira, dia 26, pode ter sido criminoso. Populares informaram a polícia militar que vira um homem correndo dos fundos da loja. Em seguida, os policiais abordaram o jovem, conhecido como Marcelo, nas proximidades do local. Marcelo seria ex-funcionário do lojão e aparentava estar sob efeito de drogas. Ele foi preso e encaminhado primeiro ao Maicé para fazer um curativo no braço e depois para a delegacia.